E aí Jess, quem não tem que fazer, procura, aí lá, eu e o Arno fez agora o fogão de pó de serra, aí lá, tá rolando aí viu, aí ó, tá vendo aí lá, aí lá, fiz o buraco na lata, o pó de serra lá, ó o fogo lá queimando com qualidade, botamos o pau direitinho, e o pior Jess, deixa eu ver aqui, e o bom, né, disse pior, mas o bom, é que eu encontrei uma peça que foi ideal, isso aqui ó, lembra aquelas pecinhas que estavam no chão de carro, tambor de freio ali, não sei o que, ó, quando eu botei em cima da lata casou e ficou o buraco certinho do fogo, não fica aquela bagaceira, a grelha, o fogo na medida rapaz, ó, e essa onda de fogão de lenha, e fogão de pó de serra, vou encarnar, vou fazer em top de linha, e essas pecinhas aqui vai me ajudar, se liga, aí ó, aí ó, aí ó, tá vendo aí aqui ó, ajeitei a panela, sua mãe ficou feliz, fiz o pegador da tampa, olha lá, já tá querendo ferver, já tá querendo ferver, ó, daqui a pouco vai tá fervendo, olha lá, bota limpa aí, já tá querendo se mexer, olha lá esse bulinho lá, esse bulinho, eu botei agora, e o fogo tá indo, aí eu bota a tampinha aqui ó, ui, bota o fogo pai, lá embaixo, olha lá, olha lá, arrena, aí ó, arrena, e aqui pai ó, no início, quando você toca o fogo ali, direitinho, pega o fogo direitinho, com papel, pega o papel, enrola num plástico, bota um pouquinho de óleo queimado, toca e bota ali embaixo, meu irmão, é igual a gasolina, entendeu? Sabe aquela fumaça, sabe? Sabe uma fumacinha, mas depois a fumaça acaba, fica assim ó, aí ó, tá vendo ó, olha a galera lá da roda que eu falei pra você, olha lá, tá vendo? Vou botar a mão que não tá quente, olha lá, olha o fogo lá, tá vendo com qualidade ó, o vento entra aqui pai, bota aqui pai, o vento entra ali ó, tá aí meu dedo, o vento entra ali, e aí o cara toca fogo ali, aí meu irmão sobe, olha lá, olha lá o fogo, que qualidade ó, tá vendo? A latinha, olha lá, a grelha, e a panela em cima de um buraco, mas tá uma top de linha meu filho, olha lá, fogão de qualidade, vou fazer mais, não é? Vou, entendeu? Vou fazer o fogão desse de pó de serra, depois vou fazer um, fazer um, quero fazer uma cobertura aqui por causa da chuva, ajeitar direitinho, fazer um negocinho bacana aqui, entendeu? Quero ver se consigo fazer aqui uma cobertura, um negocinho outro, aqui bacaninha, pra gente fazer um negocinho aqui, pra nós fazer comida aqui, pra nós comer, foda-se o mundo, o Brasil tá em crise, nós ficamos de barriga cheia, entendeu? É nóis, valeu pai, um beijo!